Kit basicão pra mulher de pele madura que gosta de simplificar. Fernanda, eu sou daquelas que quero passar alguma coisa no meu rosto, mas eu não quero fazer aquele skin care, 300 milhões de creme, 300 milhões de coisas. O que você indica que seja simples e eficaz? É nesse vídeo que eu vou te dar essas três dicas, porque assim, três produtos já são, já basta pra tua pele, tá? Então vamos rodar a vinheta, que eu vou trazer esses três tops pra você. Se você quer investir em alguma coisa simples e eficaz, fica aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. Primeira coisa que você tem que fazer, tá? Que é fundamental é limpar tua pele. Gente, não adianta passar um creme com a pele toda cheia de coisa, de poluição e tudo que tem direito. Vou te indicar aqui, ó, um produto pra limpar tua pele, que tá acabando aqui, tá? Que é da marca Dermachem. Você encontra em qualquer lugarzinho. Eu acho que eu paguei 15 reais, bem baratinho, tá? E realmente ele limpa o rosto. Lá na hora que eu tô tomando banho, eu pego essa esponjinha aqui, gente, que eu paguei 9,90, olha isso. E aí eu passo um pouquinho e venho assim com ela. Eu adoro, eu comprei aquelas que vibra, que faz, mas isso aqui já dá um banho. Sério, é muito eficaz. Outro sabonete pra limpar tua pele muito bom é esse daqui, Faces da Mediclinical, tá? É limpeza suave, é um sabonete mousse. Por que que eu gostei dele? Porque ele faz espuma. Aquele lá da Dermachem não faz espuma. Então eu adoro aquela sensação de espuma no rosto, limpando o rosto, tá? Que é muito baratinho também, gente, uns 30 reais mais ou menos. Não que é barato, ele vai durar bastante tempo, então super vale a pena, né? Ó, um outro produto que é um pouco mais caro, mas rende muito e limpa horrores a pele. É esse Cleanice Gel da Avene, é Cleanance, ó, acho o nome, Cleanance da Avene. Gente, é uns 80 reais, tá? Não é barato, mas ele é perfeito pra quem tem pele oleosa. Se você tem pele oleosa, tem condições de comprar sabonete facial pra deixar tua pele bem limpinha e bem bonita, tá aqui, gente, é o sabonete. Eu já tô, já gastei um pouquinho aqui. Adoro ele. Apesar de eu ter pele seca, eu utilizo ele, tá? Pra vocês terem uma noção, eu ganhei uma amostra, eu comprei um protetor solar, veio junto esse gel de limpeza e eu gostei tanto que eu fui lá e comprei o tubão pra mim. Pra vocês verem, eu tenho pele muito seca, daquela que chega à noite eu tenho que passar óleo, óleo de coco, esse tipo de coisa assim no rosto, tá? Então fica a dica. Agora, gente, a segunda etapa, tratar a pele. Você já limpou a pele, agora tá na hora de tratar. Vamos passar um cremezinho aí da tua pele pra deixar ela show, né? Qual que é o creme que eu indico? Baratinho e muito top, que hidrata horrores. É esse da CeraV, R$19,90. Esse creme, ele hidrata muito. Deixa eu botar um pouquinho aqui na mão pra vocês. Eu adoro ele, tá? Eu já passei hoje ele, ó, junto com a maquiagem. Eu coloco um pouquinho assim no rosto, opa, junto com a base e misturo com a esponjinha os dois juntos. Ele super hidrata, ele dá essa sensação brilhosa, vocês estão vendo, na pele? Fica muito lindo. Olha só que bonitinho, é um pumpzinho, ó, bem gostoso de usar, tá? Vou passar um pouquinho, né, porque já viu. E qual que é os benefícios desse cremezinho hidratante da CeraV? É porque ele tem ácido hialurônico e ele tem três tipos de ceramidas. Essas ceramidas, elas vão ajudar a tua pele a ficar mais bonita, rejuvenescer, limpar, daquela limpada na pele, né? Então fica a dica. Quer um outro produtinho caro pra investir pra tua pele? Pra hidratar ela? Pra tratar? Esse daqui, gente, ó, tá? A Oxitiv, também da linha Avene. Vocês viram que eu amo, né? Ah, não, não mostrei. É, mostrei o sabonete líquido da Avene, né? E aí agora o Oxitiv da Avene. Ele é muito bom, é uma vitamina C pura, que ela vai, ao longo do dia, ela vai se liberando. Porque o pessoal fala que a vitamina C não é eficaz na pele, em creme, que não dá muito resultado. Mas esse aqui foi comprovado que dá. E, além disso, tem a vitamina E junto, que vai liberando ao longo do dia. Então ele é muito bom, tá, gente? Super indico. Foi minha dermatologista que indicou. Gostei muito, tô no segundo tubo e rende horrores, que você coloca um tiquinho de nada no rosto e pronto, tá? Então, qualquer tipo de hidratante que você sabe que é bom ou que alguém indicou, pode utilizar sim pra tratar o teu rosto. Fernanda, eu tenho pele oleosa, posso usar um hidratante? Não só pode, como deve. Só que não pode ser todos os dias. Utilize, sei lá, duas vezes por semana. Começa uma vez por semana, depois vai pra duas. No máximo, três vezes por semana já tá bom demais pra quem tem pele oleosa. No meu caso, como eu tenho a pele seca, então eu posso utilizar todos os dias à vontade, tá? Investe num cremezinho de tratamento pro teu rosto. Pode ser de dia, pode ser de noite, não tem problema nenhum. Então, o segundo passo é tratar. Primeiro era limpar, segundo tratar. E o terceiro, gente, é proteger. Não adianta nada você investir, limpar tua pele, deixar tua pele bonita, né? Passar um creme bom e não proteger. Porque esse sol que tá aí, ele sim, ele estraga a pele. Não só eu tô falando. Se você pesquisar na internet, já tá mais do que provado que, infelizmente, o sol estraga a nossa pele. Eu moro pertinho da praia, então eu amo praia. Eu sei o trabalho que é ficar na frente do sol, porque a minha melasma tende a vir cada vez mais. E a melasma, meu Deus, o sol chegou, eu olhei pro sol e já ataca a melasma. É bem assim que funciona, tá? Então, vamos proteger essa pele. Como que protege? Protetor solar, não tem jeito. Hoje em dia, tem tanto protetor solar. Bom, tem protetor solar com cor. Protetor solar que tem vários benefícios. Vitaminas e não sei o quê. Vou apresentar dois pra vocês. Aí, vou colocar daqui, ó, a foto do meu outro protetor solar que eu esqueci de pegar pra vocês, que também é muito bom. Vou começar com esse aqui da Neutrogena, o Sun Fresh, fator 70, muito bom e muito eficaz. Por que que eu gosto dele? Porque ele é muito bom. Olha só o comparativo. 40 gramas, 200 ml. Ah, tá em ml e gramas, agora que eu percebi. Esse daqui, gente, ele é muito bom porque ele é pro rosto e pro corpo. Eu não uso no corpo esse daqui, eu acabo utilizando só no rosto. Então, ele rende, tipo, horrores. Eu já tenho desde o ano passado ele, pra vocês terem a noção, e ainda tem. E eu passo muito no pescoço, porque o meu pescoço é cheio de linha, vocês estão vendo, já é hereditário, tá? Desde que eu me conheço como gente, eu tenho. Então, eu sou obrigada a estar sempre protegendo pra não criar mais linha ainda, certo? Mas serve super no rosto, já passei várias vezes. Outro protetor solar muito bom, que é um pouquinho mais caro. Aquele ali da Neutrogena é uns 50 reais, mas é um tubão que dura dois anos tranquilo. Esse daqui, gente, tem 40 gramas, é em torno de 60 reais, mais ou menos. E geralmente vem um cumbinho, vem um pequeno desse daqui, ou esse, ou aquela água termal. É bem legal. E aí, o mais interessante é porque ele tem um tonzinho. Eu tô com ele, eu passei ele, tem um tonzinho bem de leve. Não vai, não adianta querer achar que é base, que vai, ah, não, vou passar só ele e já vai esconder. Não vai esconder não, tá, gente? É bem suave mesmo. Mas ele tem vitamina E e vitamina C. Ao longo do dia, ele vai distribuindo no teu rosto essa vitamina C e essa vitamina E. Vitamina E é fundamental pra rejuvenescer a pele, deixar o colágeno trabalhando ali, né? A teu favor. Então, gente, três dicas maravilhosas pra quem gosta de coisa simples. Quero ser simples, que não quero fazer com 300 milhões de coisas sair, gente. Primeiro, limpar a pele. Segundo, tratar ela. E terceiro, proteger. Dei alguns cremezinhos que eu utilizo ali como indicação, mas não precisa. Tem muita coisa boa no mercado, tá? Não precisa ser coisa cara. Eu já aprendi que nem tudo que é caro é bom. Então, fica a dica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gostou, me ajuda. Se inscreve no meu canal, que eu só tenho a agradecer. E até meu próximo vídeo.